Caralho DJ Kelvin, é louco fila da puta Não quer falar, tá muito estressada Só vai ser pau e água pra refrescar suas palavras Só vai ser pau e água Só vai ser pau e água Pra refrescar suas palavras Só vai ser pau e água Pra refrescar suas palavras Pau e água Pau e água Pra refrescar suas palavras Isso não é cativeira, ela tá sendo bem tratada Toma palme hoje, água Tá sendo bem tratada Palme hoje, palme hoje, palme hoje Água, palme hoje Tá sendo bem tratada Caralho DJ Kelvin, é louco fila da puta Não quer falar, tá muito estressada Não quer falar, tá muito estressada Só vai ser pau e água Pra refrescar suas palavras Só vai ser pau e água Pra refrescar suas palavras Pode refrescar suas palavras Pau e água Pau e água Pra refrescar suas palavras Isso não é cativeira Isso não é cativeira, ela tá sendo bem tratada Toma palme hoje, água E depois volta pra casa Toma palme hoje, água Palme hoje, água Toma palme hoje, água Palme hoje, palme hoje, palme hoje, água Palme hoje, palme hoje, água Palme hoje, palme hoje, palme agora Toma palme hoje, palme hoje, palme hoje Palme hoje, palme hoje, palme hoje, palme hoje Paralho DJ Kelvin, é louco fila da puta Sempre lembra lá pelas cruas Ele cê ama, é o Mangue Lê Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma